Para você, Segre, ainda tem lacunas nessa história, ainda tem pontos que precisam ser melhor esclarecidos. E melhor esclarecidos, em relação aos mapas, não dá para atribuir nenhum crime nisso, né? A existência do simples mapa ali, indicando que naquela cidade, Lula teve mais votos. Mas o que ia ser feito a partir dali, ainda parece que é um ponto de interrogação, não? Você sabe que eu faço a análise em função de duas ferramentas que têm a ver com o econômico. A primeira é o custo de oportunidade e a segunda, a taxa interna de retorno. Imaginando que na Bahia, no primeiro turno, e isso é histórico, não foi só no primeiro turno, o Lula teve 3 milhões e pouco de votos sobre o candidato Bolsonaro, só uma pessoa que não sabe fazer contas evitaria avaliar qual é o custo de oportunidade que teria tentar fazer essa questão de brecar eleitores, supondo que a grande maioria seria do Lula. E aí vem, qual seria o retorno? O que seria o que ele espera obter em função disso? E não tem como você evitar que 3 milhões de pessoas deixem de votar sem chamar atenção. Então, me parece que pode ter alguma questão de tentar vincular alguma freada de eleitores? Eu não sei, deve ser investigado? E se isso for assim, deve ser penalizado com o rigor da lei. Mas não encontro sentido prático a tentar reter pessoas que votem sem saber... Você vai votar em quem? Lula. Ah, então não pode passar. Você vai votar em quem? Bolsonaro. Então passa. Não tem lógica.